Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Francisco Villela. Obrigada pela presença, Francisco. Muito obrigado. Vamos conversar daqui a pouco sobre produção orgânica de hortaliças. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. A opção por uma vida mais saudável tem levado muitos brasileiros a exigir alimentos de boa qualidade. Com isso, o consumo de produtos orgânicos tem aumentado no Brasil, porque são bons para a saúde e também para o meio ambiente. Então, Francisco, vamos começar falando quais são os princípios da agricultura orgânica. Bom, de uma forma mais simples e mais direta, a agricultura orgânica é um sistema de cultivo que exclui o uso de venenos e fertilizantes químicos, principalmente. E também é um sistema que preconiza muito a questão da preservação ambiental. Então, são talvez os aspectos mais importantes, embora existem outros princípios da agroecologia que são importantes para esse sistema. Por exemplo, a questão social, o respeito ao trabalhador rural, a questão econômica, né? De o trabalhador ter remuneração justa pelo trabalho, que o trabalhador tem uma condição de trabalho, uma qualidade de vida no meio rural, uma boa qualidade de vida adequada, né? E também a questão cultural, né? De respeito à cultura do trabalhador, de como ele trabalha a terra, de como ele faz o cultivo, né? Então, não é só usar os conhecimentos de pesquisa, os conhecimentos científicos. A gente tem muita coisa que aprender com aquele trabalhador que está no campo também. Então, ao invés de chegar e passar um pacote tecnológico pronto, né? Que o produtor deve seguir várias etapas para produzir, é preciso fazer em conjunto. Entender também os conhecimentos que ele tem que possam ser aplicados nesse sistema de produção. É uma mudança de mentalidade aí, no caso dos produtores, né? A gente sempre fala que quando se está fazendo a transição para o sistema orgânico, além de você fazer a transição da propriedade, do solo, incorporar os princípios agroecológicos, as cabeças também precisam ser mudadas, precisam ser adaptadas, precisam entender esse novo sistema de produção. Isso é muito importante também. Então, existem alguns produtores que muitas vezes dizem que a agricultura orgânica é uma coisa para se fazer com o coração também, quer dizer, precisa mudar a mente. E o produtor precisa realmente internalizar esse sistema, absorver o sistema. Essa questão social, ela realmente é muito importante. Em alguns países, eu não sei se aqui no Brasil já tem casos, prioriza-se mesmo a família toda envolvida nisso, inclusive tem algumas propriedades que tem até creches, o produtor investe nisso, tem até creches para manter os seus filhos. Aqui no Brasil já existe casos como esse? Já existe casos, né? Nós temos já produtores orgânicos preocupados com a distribuição de renda, que o trabalhador tenha participação no lucro. Existe a questão de acesso à escola, isso é importante, que a casa do agricultor que está trabalhando nessas áreas de produção orgânica, que ele tem acesso à luz elétrica, enfim, aos confortos da vida moderna, né? A televisão, a água encanada, enfim, todos esses confortos que estão disponíveis aí, normalmente para as pessoas na cidade, isso é importante também, né? No caso do trabalhador rural, né? No campo. Então, quais seriam as principais diferenças, né? Entre a agricultura orgânica e a convencional? Olha, as diferenças são muitas. A agricultura orgânica preconiza um sistema de produção totalmente diferente, se não o oposto do sistema convencional. A começar pela questão da monocultura. O sistema orgânico, ele trabalha um sistema diversificado, ele trabalha com várias culturas, várias atividades dentro da propriedade, é um sistema mais diversificado. Uma das questões da monocultura seria a questão de especialização de pragas, quer dizer, num sistema que você tem uma cultura só, você tem uma facilidade muito maior de entrada de pragas e doenças. E aí segue aquele princípio, se tem alimento à vontade, a população vai se multiplicar também com muito mais facilidade. E, inclusive, o termo orgânico, todo mundo associa, ou a maioria das pessoas associa a agricultura orgânica, ao fato de se utilizar a adubação orgânica. Mas, na realidade, o termo orgânico vem de organismo agrícola. Então, é uma agricultura de processos. O produtor precisa maximizar o que ele tem dentro da propriedade, né? Os recursos que ele tem dentro da propriedade e se tornar menos dependente, o máximo que ele puder, não depender de aquisição de recursos externos. Então, fala-se também, não só com a agricultura, mas integração com animais, uso de recursos naturais. Então, por exemplo, um produtor de hortaliças, que ele incorporar no sistema dele criação de aves, criação de pequenos animais, ao mesmo tempo que ele tem um adubo orgânico produzido por esses animais, as hortaliças podem ser uma fonte de alimentos para esses animais. Mesma coisa em relação aos recursos naturais que ele tem na propriedade, né? As matas, as barreiras de proteção, né? Que as propriedades têm, ou que precisam ser construídas nesse sistema, vão funcionar como um aporte de inimigos naturais de pragas. Ou seja, você vai atrair desde pequenos animais até insetos e inimigos naturais de pragas. A mata é também uma fonte para se produzir adubos orgânicos. Então, daí vem esse termo organismo agrícola, né? De se tentar integrar o máximo possível as atividades da propriedade. Por isso a gente está falando em torno de toda essa mudança de mentalidade que é preciso acontecer quando se vai trabalhar no sistema orgânico. Então, é dessa forma, por exemplo, que se faz um controle biológico de pragas e de doenças. É. No caso do sistema orgânico. É. Aí vem uma questão muito interessante que quando nós somos consultados por produtores que têm a intenção de migrar para o sistema orgânico, uma das primeiras perguntas que ele faz é isso. O que eu vou usar para substituir o veneno? O que eu vou usar para substituir o adubo químico? É que são os insumos, né? São os insumos. Ele, quando ele está migrando para esse sistema, ele pensa de uma forma mais simplista. Mas a realidade, se a gente for pensar, nós não temos na agricultura orgânica nenhum produto, por exemplo, que tenha o mesmo efeito de um agrotóxico. Não é possível usar isso. Nós temos produtos alternativos e preventivos. Então, um dos fatores que ele precisa trabalhar é exatamente o equilíbrio ecológico. Então, trabalhando toda essa questão de preservação das matas, construção de barreiras, de quebra-ventos, cordões de contorno, ele começa a trazer para o sistema dele um processo que vai ajudar nessa parte de controle de pragas e doenças. Então, ele não pode pensar só num produto que ele vai aplicar naquela cultura que vai eliminar ali as pragas e doenças. Então, por isso a gente fala, agricultura orgânica é uma agricultura de processo. Você busca um equilíbrio e, então, você precisa mudar o desenho da propriedade. Se um produtor de hortaliças, por exemplo, ele não pode pensar só em hortaliças, ele tem que pensar em outras espécies exatamente para caminhar para esse equilíbrio ecológico. Aí ele começa a ser menos dependente desses produtos alternativos. Existe calda bordalesa, extratos de várias plantas que são usadas, mas esses produtos acabam sendo muito mais preventivos do que curativos. Talvez, num primeiro momento, quando ele está fazendo a transição para o sistema orgânico, esses produtos são importantes. Mas, à medida que ele começa a construir esse desenho agroecológico, trabalhar a diversificação da propriedade, ele se torna menos dependente. É claro que, eventualmente, ele vai usar para controlar algum surto, alguma coisa que ocorrer com mais força, mas espera-se que, a partir do momento que ele trabalhe essa questão da diversificação da propriedade, que faça esse desenho agroecológico, ele comece a diminuir a dependência, inclusive, desses insumos alternativos. Como é que a pesquisa tem contribuído para essa transição das propriedades rurais para um sistema mais orgânico, agroecológico? Especificamente nessa questão de pragas e doenças, a pesquisa tem trabalhado muito a questão de pesquisar esses sistemas diversificados, entender como é que ocorre essa interação de inimigos naturais, de pragas, algumas situações até entrar com controle biológico, com predadores de pragas. Porque mesmo que, imaginando que você vai entrar com controle biológico, com predadores, se você entrar numa área de mono, colocar esses inimigos naturais num sistema que não tem o equilíbrio ecológico, que não esteja, ou então partindo para esse equilíbrio ecológico, a tendência desses predadores é desaparecer mais rápido. Os predadores de pragas. E quando você introduz no sistema orgânico, eles encontram uma condição ideal para eles se multiplicarem, porque eles vão ter ali, por exemplo, néctar e pólen de plantas que estão naquele sistema que vão estimular a multiplicação desses predadores. São várias situações que precisam ser trabalhadas, que precisam ser olhadas. Então, esse é um exemplo da pesquisa no caso de controle biológico, controle de pragas e doenças, etc. Francesca, como é que está a situação do Brasil em relação à produção orgânica de hortaliças? Muitos produtores já têm adotado essa prática. Como é que está isso? Nós podemos dizer que hortaliças é o carro-chefe na agricultura orgânica, porque talvez pelo fato do consumidor se preocupar com produtos que são consumidos in natura, ou levemente cozidos. Então, e também pelo fato de hortaliças serem espécies mais adaptadas a cultivos em pequenas áreas. Então, em função desses fatores, foram as espécies que, vamos dizer assim, se encaixam com mais facilidade no sistema orgânico de produção. E também em termos comparativos, se a gente for comparar com a produção dos produtos convencionais, as hortaliças talvez proporcionalmente é que estejam num partamar maior. Eu acho que talvez a produção orgânica de hortaliças deve corresponder entre 4% a 5% da produção total de hortaliças do país. Então, sem dúvida, é o produto mais importante hoje para a agricultura orgânica. Nós falamos em mudança de mentalidade do produtor. Há muita resistência ainda do agricultor para mudar de uma agricultura convencional para uma agricultura orgânica? Não, na realidade, existem muitos produtores com a intenção ou que desejam mudar para o sistema orgânico de produção. Só que na região do Distrito Federal estima-se que uma região pequena como essa, que existam mais de mil produtores que, quando entrevistaram, mostraram o desejo de migrar para o sistema orgânico de produção. O que está faltando, então, para isso? Existe, primeiro, a questão de... Essa questão da mudança de mentalidade que você falou, o produtor tem um pouco de receio, porque ele está acostumado a trabalhar em um sistema simplificado, então, ele precisa mudar para um sistema que ele tem que trabalhar mais a questão de diversificação da propriedade. Eu creio que há também a necessidade de um pouco mais de investimento em assistência técnica e a produção orgânica, do produtor que está migrando da produção convencional para o orgânico, existe esse período de transição, onde a produtividade cai inicialmente. Então, isso assusta um pouco o produtor. O retorno econômico, consequentemente, também. Então, eu acho que teria que haver uma forma de subsidiar o produtor nesse processo de transição. Então, a partir do momento que ele começa a estabelecer o equilíbrio ecológico da propriedade, recuperar a questão do solo, essa produtividade, ela volta a subir. Mas, então, tem uma pequena queda. Eu acho que isso assusta um pouco o produtor, vamos dizer. Então, a gente vê em algumas situações, produtores que hoje são orgânicos, estão estabelecidos no sistema orgânico de produção, estão bem, estão desenvolvendo bem atividade, eles sempre comentam, no período de transição, em algum momento eu quase desisti. Então, é aquela questão da gente ter que mudar o coração também. O produtor precisa acreditar e realmente fazer o sistema. A partir daí, se torna uma atividade lucrativa e sem falar na questão do bem-estar do produtor. Então, é muito comum você conversar com o produtor e ele dizer para você, hoje estou muito tranquilo, minha família, eu não estou exposto mais a veneno, a gente tem qualidade de vida boa. Então, a partir do momento que ele supera essa fase de transição, entra nesse processo de recompensa. Ele se sente recompensado de ir trabalhando num sistema como esse. E por que os produtos ainda são tão caros? Bom, aí eu acho que o principal fator talvez seja o desequilíbrio entre a demanda e a oferta. Então, como nós falamos anteriormente, é preciso estimular a entrada do produtor, criar condições para ele migrar para o sistema orgânico, para a gente começar a atender a demanda que existe de produtos orgânicos. Então, às vezes você vai nas feiras de produtos orgânicos ou nas lojas especializadas em produtos orgânicos, se você chegar lá 9 horas da manhã, quer dizer, tem que chegar bem cedo, 5 horas para você comprar produtos de... Bem concorrido. É, é muito concorrido. Então, esse é a lei de mercado, né? Se a demanda é maior que a oferta, a tendência do produto é subir. Mas a gente tem que pensar também, é claro que é importante que o preço dos produtos orgânicos caiam, mas a gente tem que pensar na qualidade também. É um produto que ele tenha a qualidade agregada pelo fato de não ter resíduo de agrotóxicos, de ter produzido numa condição que respeita o meio ambiente. Então, a gente sempre faz analogia com outros produtos. Se você vai no supermercado e se dispõe a pagar mais caro pela marca A, que é mais... que tem melhor qualidade que a marca B, para alimentos também essa lógica tem que valer, né? Então... É um produto diferenciado, né? Mas a questão da certificação também é uma outra questão que é um pouco complexo, né? Isso também é para o produtor conseguir a certificação dos seus produtos. É tão difícil e tão trabalhoso que acaba também encarecendo esse produto? Já foi mais difícil. Depois, hoje, o processo já está todo regulamentado. Então, o produtor, inclusive, para produtores que trabalham com venda direta, né? Então, nem precisa da certificação. Ele trabalha com... ele se ligando a uma OCS, né? Que são essas organizações de controle social, que vai... Quer dizer, ele precisa registrar no Ministério da Agricultura, mas não é necessário ter a certificação. Mas isso vale para a venda direta. O que é isso? Normalmente, ocorre em comércios mais locais, onde o consumidor conhece o produtor. Então, existe uma relação de confiança. Então, isso facilita muito, porque tirou a obrigatoriedade dessa certificação. Agora, no caso de... onde, por exemplo, comercialização em supermercados e lojas especializadas, que o consumidor está distante do produtor, aí é necessário a certificação. Existe a certificação por auditoria, né? Que é feita por instituições, né? E existe a certificação participativa, que também é uma forma muito interessante de certificação, porque aí é um grupo de produtores, que através de uma associação, que cria uma certificadora. E aí, o processo de fiscalização é feito pelos produtores, entre eles. Não só a fiscalização, mas cria-se também uma relação de troca de informações entre esses produtores. Isso é uma coisa que está crescendo muito hoje, que está se incentivando muito a certificação participativa. É mais interessante, por exemplo, que pegar a certificação por auditoria, que é uma empresa, uma instituição, que às vezes chega numa região, não conhece a realidade e vai certificar, né? Então, já está se simplificando esse processo de certificação. Nós tivemos recentemente, Francisco, lançado pelo governo, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Como é que esse plano vai impulsionar mais a produção orgânica no Brasil? E vai facilitar também essa questão da transição do agricultor, que está passando da agricultura convencional para a agricultura orgânica? Sem dúvida. A gente acha que é uma iniciativa muito, talvez a maior iniciativa até hoje no país, para estimular a produção de base ecológica, né? Desculpe, a produção orgânica e de produtos agroecológicos. Porque ele vai abranger vários setores da produção orgânica, né? Desde a questão da produção mesmo, de incentivo à pesquisa, incentivo à assistência técnica, até a parte de comercialização, né? De criar mecanismo que facilite a comercialização, a colocação dos produtos orgânicos no mercado. Que acaba sendo também uma dificuldade para o produtor que está migrando para o sistema orgânico, ele se encaixar nesse mercado, né? E então vai estimular com o Plano Nacional de Aquisição de Alimentos e o Plano Nacional Alimentação Escolar. É também uma coisa que o produtor orgânico, ele pode, ele vai poder vender para essas iniciativas, né? Do Plano Nacional de Aquisição de Alimentos e da Alimentação Escolar. Então, isso é uma iniciativa muito interessante do Plano Nacional de Agroecologia. Porque facilita a inserção do produtor no mercado. Entendi. Uma curiosidade, é possível produzir transgênicos numa agricultura orgânica, por exemplo? Não, transgênicos é proibido na agricultura orgânica. A proibição é porque no sistema orgânico não é permitido o uso de qualquer produto sintético. E o transgênico é considerado um, vamos dizer assim, como se fosse um produto sintético. Por quê? Você altera a estrutura genética daquela planta, daquele micro-organismo. Desculpe, a estrutura genética da planta ou de qualquer outro organismo que você vai usar no sistema orgânico. Por isso, ele não é permitido. Mas qualquer outra forma de, vamos dizer, de melhoramento que eu não interfiro, eu não mudo o DNA, o sistema, a mexa na genética da planta, ele é permitido no sistema orgânico. Então, o transgênico, eu vou tirar um pedaço de um organismo, passar para o outro, do DNA, e então o sistema orgânico considera isso como se fosse um produto sintético. Ok, Francisco. Muito obrigada pela entrevista, infelizmente o nosso tempo acabou e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito bom conversar aqui com vocês. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho